O que é isso? Caraca, achei que espinho aqui detonado Alguns bols pra cá Só que a gente vai abrir essa parte Eu já peguei essa base aqui, tá galera? Vamos ver se eu consigo explodir o C4 nessa parte aqui Opa Dark vem pra cá Que a explosão vai ser grande, hein? Acho que já vai vir zumbi até Nossa, mano Foi a explosão aqui, magnífica Falei que vinha zumbi? Ó, tá até travando um pouquinho aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir atrair eles aqui pra parede Aí eu deixo o Dark fazer a eliminação deles, tá? É, ó, tá vendo? Dá pra gente travar eles ali Fazendo a destruição através daquela parede, tá? Vou deixar o Dark fazer a eliminação deles aqui rapidamente Nossa, você é louco, velho Cachorro ali com 25 de mordida É, vamos estourar o C4 aqui agora também, tá? Essa parte aqui E eu acho que vai vir mais zumbi, mano Travou? Vou fazer a eliminação aqui da outra horda de zumbi, mano Beleza? Ó o Dark O Dark já tá com a mordida afiada, moleque Vamos lá É, o Dark não aguentou todos os zumbis não Mas olha o tanto que ele fez a eliminação aqui, tá, galera? Deixou só dois aqui pequenininhos Praticamente eliminou duas hordas de zumbi sozinho aqui, tá, galera? Vamos pegar aqui os itens Oh, coisa boa, hein? Haha, velho Esse bolzinho aqui é um sucesso É demais Vamos pegar essas coisas tudo aqui por enquanto Vamos ver a recompensa que a gente já tem aqui Gasosa Certo Qual foi o outro baú que a gente estourou? Esse aqui Opa, kit Por isso que, mano Por isso que eu nunca venho com kit cheio Ó 10 Certinho, mano Eu sempre venho com 10 Alguma coisa assim Porque parece que eu já Eu já adivinho que o jogo não vai entregar tudo isso, tá? Deixa eu ver se essas coisas aqui vai encher Não, não enche a moto Vamos quebrar mais baú aqui, então Vamos ver qual baú que a gente quebra aqui, tá? Vamos quebrar Quebrar esse aqui Acho que dá pra gente quebrar bastante, né? Vai vir mais uma hora de zumbi Agora eu faço a eliminação delas Censura de calor Tá bom Por enquanto é isso aqui Vamos abrir esse outro baú aqui Beleza Opa É, garota K47 Uma fazona monstra Deixa eu colocar esse machado aqui Que ele já tá quebrando Deixa assim por enquanto, ó Beleza Deixa assim por enquanto Estão todos levando até machado pra cá Estão todos ligando, não Quebrar esse aqui Eu acho que vai vir mais uma hora de zumbi agora, tá? Galera Vou fazer a eliminação aqui desses zumbis Vocês acham legal, né? Eu fazer o corte aqui dos zumbis Atrapalha bastante Pronto Pronto, já era Já foi feita a eliminação deles aqui Agora vamos ver o que a gente encontra nesses bous Agora não vai vir mais zumbi atormentar a gente, né? Não ser o próprio Big One Beleza Esse aqui a gente pegou Qual que foi o baú que a gente abriu? Foi esse verde aqui, né? É, garoto Mano Eu usei bastante Agora sim Vou abastecer a moto lá Deixar a moto lá embaixo Vamos ver se dá pra gente pegar mais um baúzinho aqui Tem um monte de baú espalhado nessa base aqui Só que Vocês estão ligados que não tem nada, né? Nada de interessante Olha, colocou o salpãozinho ali O bicho ousado, velho Tá, vamos colocar pra cá As armas, claro Vão tudo pra lá Perfeito Sensoria de calor Mesmo sendo só um Eu vou levar E esses panos aqui, ó Pano e couro Pronto Já enchei a moto Vamos voltar aqui pra gente ver o baú que a gente vai ter que pegar Tá, deixa só eu ver aqui Vamos lá Caraca, mano Antes que é a entrada aqui da base Achei, beleza Cachurinho tá tudo ali Vamos ver o que dá pra gente pegar por aqui, né? Não tem nada de interessante Deixa pra trás Aqui também nada Vou pegar isso daqui Mas eu acho que vou deixar pra trás aquilo ali, tá? Levar mesmo esses panos aqui, velho Beleza Aqui Comida Come, come Encheu, né? Não vou levar feijão Aqui também a gente já pegou tudo Tudo a gente já pegou aqui, né? Então vamos abrir essa outra porta Essa parede aqui, ó Perfeito Perfeito Vamos abrir esse outro baú Sucesso 93 de barulho E é aqui que a gente consegue uma roupa nova Deixa eu ver Eu vou trocar, mano Vou usar essa da SWAT aqui É isso, tá, galera? Finalizamos a invasão Pra falar a verdade, mano Eu vou... Como não tem tanta coisa assim, ó Vou colocar essa roupa pra cá Vou levar essa que eu tô usando ainda Deixa eu ver Ó Agora sim, moleque Fechou Beleza Dá até pra deixar mais coisas pra trás aqui, ó Tem essa calça nova Máscara Tô num monte de máscara Não vou levar, tá? Colocar essas roupas aqui mais novas É isso, tá? Eu não vou quebrar mais nada Vem pra cá Vou quebrar esse outro baú aqui Mas eu creio que o Big One Ele vai aparecer E vai atrapalhar a nossa Opa Tem mais espaço aqui, ó Hum Vamos colocar isso daqui Pra cá Certo Fechou Esse cutelo aqui, mano Daria pra eu deixar ele pra trás Colocar no lugar de outra coisa, né? Opa Não era pra bater nesse baú aqui, não Mas vamos lá Vamos lá Vamos quebrar já esse baú aqui Eita, nóis Será que o Big One Vem até aqui, ó? Tem nada de interessante Ó, o Big One Veio até aqui, ó Ó lá O Big One Veio até aqui Pode deixar ele bater na janela, né? É, nada de interessante Aqui também, tá? Vou pegar essa roupa aqui Mais nova E vamos embora Deixa eu sair daqui Que ele já deve ter Opa Beleza Então tamo junto Um grande abraço E fui